No ano passado, a economia capixaba cresceu 1,5%, acima da média nacional, que foi de 1,04%, dando sinais de que está voltando a crescer. O mercado, aos poucos, vem recuperando os postos de trabalho que perdeu com a crise. Um dos setores que sinalizam este crescimento é o da construção civil. Hoje no estado, existem cerca de 120 empreendimentos como este sendo construídos, o que faz a demanda por mão de obra também aumentar. E com isso, as empresas têm optado por recontratar quem foi demitido no auge da crise. Nesta construtora, já são 120 empregados recontratados, entre eles o Elder e o Guarnaí. Por sete anos, o Elder, que é engenheiro civil, trabalhou na empresa, mas com a crise no setor, acabou sendo desligado. Foi no momento onde a crise realmente estava bastante grande, né? E eu saí da empresa assim que eu terminei o gerenciamento de um empreendimento. De volta, agora ele é responsável por esta obra em Vitória. Receber um convite para voltar para trabalhar na mesma empresa foi muito gratificante, né? Que mostra a capacidade, todo o trabalho desenvolvido na empresa antes de eu ser desligado. O caso do Guarnaí é parecido. Com a crise, ele também foi demitido. Durante este período, ele começou a fazer pequenos trabalhos para se manter, até que retornou para a empresa. É mais confiança, né? A gente já conhece o trabalho da empresa, a empresa conhece o trabalho da gente. A gente se encaixa melhor na profissão da gente. E a expectativa do setor para este ano é positiva. Para se ter uma ideia, no ano passado, a empresa não entregou nenhum novo empreendimento. Mas para este ano, são esperados pelo menos seis. Nós já deixamos a crise para trás, já estamos falando em crescimento. No setor da construção civil, no nosso caso em particular, imagina que nós tínhamos 3.500 a 3.600 empregados. Hoje, geramos em torno de 1.200. Nós chegamos até menos de mil. Porque não dá para segurar essas pessoas todas. Para se ter uma ideia, nós estamos já... Vai fazer dois anos que não se entrega um empreendimento. E esse ano, só esse ano de 2018, nós vamos entregar seis empreendimentos. Cinco já estão todos já definidos. Ainda podendo entregar um sexto empreendimento, totalizando aproximadamente 1.400 unidades. E esta recuperação deve impulsionar a abertura de novas vagas. Para esta consultora de RH, a recontratação é positiva para a empresa e para o empregado. Para a empresa, ela de alguma forma tem um colaborador que já conhece os pontos positivos, os pontos negativos. E que quando decide recontratar, acredito eu, consciente de que essa relação vale a pena. E do que se arriscar, às vezes, em contratar um novo e começar uma experiência nova. Quanto ao colaborador, eu penso que é importante ele avaliar. Ele saiu. Saiu. O que ele aprendeu nesse período? Ele parou para pensar, fazer um balanço? Como é que ele era como colaborador? O que ele fez de bom? O que ele fez de ruim? A gente sempre tem pontos a melhorar. E se ele conseguiu usar esse período lá fora para fazer esse balanço, provavelmente ele retorna para essa empresa melhor do que quando ele saiu. Além disso, é necessário ter bom comportamento para ter uma nova oportunidade. Nesta empresa, durante a crise, o quadro de funcionários foi reduzido em 30%. Com o surgimento de novas vagas, quem já tinha passado por aqui, teve prioridade. Nós divulgamos as nossas vagas no mercado de trabalho de uma forma geral e enviamos também internamente. Então, as pessoas ficam sabendo e estes funcionários que trabalharam conosco e tiveram um bom comportamento durante o seu estado aqui na empresa, passam pelo processo seletivo, porém, eles acabam tendo uma vantagem competitiva, porque já conhecem a cultura da empresa, já conhecem os nossos processos. Então, sim, na hora de nós absorvermos essa mão de obra, a gente acaba dando preferência. O gestor escolhe, muitas vezes, por aquele ex-funcionário que ele já conhece. É o caso da Eliane, que comemora a nova oportunidade. Ser valorizada profissionalmente e ter essa oportunidade de conseguir um emprego novamente na empresa. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade que a empresa me deu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.